O LG K4 é o smartphone básico ideal para quem precisa realizar tarefas mais simples. Ele tem um tamanho e uma tela mais compactos, o que pode ser uma vantagem para muita gente, já que é leve e prático de carregar. No entanto, a resolução da sua tela não é das melhores. Uma vantagem em relação aos concorrentes é que o K4 tem 4G e é bom para acessar a internet e redes sociais. Mesmo que não chegue a impressionar, seu desempenho é bom e cumpre o que promete. Seu armazenamento não é grande, mas é expansível. Quando o assunto é foto, o LG K4 também deixa um pouco a desejar, já que a resolução das duas câmeras é baixa. Sua bateria tem a vantagem de ser removível e dura um dia inteiro de uso moderado. E ele ainda é dual-chip e vem com rádio AM e FM. Se você não faz questão das melhores fotos e procura um aparelho básico que cumpra as funções mais simples do dia a dia, o LG K4 é uma boa escolha e com baixo custo.